A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Exildo, com o objetivo de desarticular facção criminosa com ramificação em vários estados da federação, inclusive no estado do Maranhão, responsável por tráfico de armas, drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro. Ao todo, 14 pessoas foram presas e cumpridos 25 mandatos de busca e apreensão nas seguintes cidades do interior do Maranhão, Caxias, Timon e na capital Piauí-Terezina. 102 policiais federais e homens de grupo especializados em operações de alto risco, também da Polícia Civil e Militar, participaram da ação. Nos locais, a polícia apreendeu sete armas, três veículos, R$ 101.395 em dinheiro e cinco joias. Essa organização tinha um foco principal no tráfico de drogas, mas acabou se envolvendo também com a lavagem do dinheiro que ela angariava com o tráfico de drogas, e também outros crimes como homicídio, curto, roubo e agiotagem, crimes que acabam tangenciando essa gama da atuação da facção criminosa. Os vídeos cedidos pela Polícia Federal mostram o momento em que os policiais cumpriram os mandatos de prisão e de busca e apreensão. As investigações tiveram início há cerca de um ano, a partir de uma instauração de um inquérito policial para investigar grupos de roubos a instituições financeiras e transportadoras de carga, em Caxias, empresários e comerciantes e o dono de uma arena de futebol que também faziam parte do esquema. Até um político da região estava envolvido. Os presos irão responder por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Olha, essa organização criminosa estava sediada aqui na cidade de Caxias, mas naturalmente, até em razão da atividade de tráfico de drogas, acaba se expandindo. Então, a gente teve cumprimento de mandatos hoje também na cidade de Timon, em Teresina, mas era uma organização que tinha outros laços, para o lado do Pará, para o lado de Açailândia também, e com ramificações na fronteira com o Brasil e Bolívia. Então, é uma organização que acabava pela sua atividade, tendo uma atuação em outros estados também.